fala rapaziada começando o dia da mudança e cortei até o bebê lá tem bastante coisa para carregar aqui eu vou mostrar um pouquinho por dentro da minha casa para vocês a minha antiga casa tudo cheio de caixas ó aí tudo cheio de caixas tudo virado numa tralha né muita coisa é da casa então a gente vai carregar muita coisa está tudo certo nossa cozinha o povo vai dar lida já de manhã cedo e é isso aí a garagem que está lotada garagem que está bem lotada olha aí a garagem está cheia de tralha mas vamos fazer um sistema tetris eu tenho certeza que vai caber tudo nessa combina vamos lá eu vou começar a carregar aqui vou filmar um pouquinho só para vocês e depois a gente vai pegar estrada e vai filmando a nossa vida graça um palco Paulo gurizada aqui ó já estamos carregados olha aí a combosa tá nos trinques bem cheia vamos dar uma volta nela aqui passar o trânsito né o pessoal fica me olhando que eu tô gravando aqui ó mas olha aí tá a altura que ficou com bosa então agora a gente vai pegar a estrada né e conforme a gente vai parando a gente vai atualizando aí no nosso vlogão de hoje né é infelizmente não foi tudo em uma vez só né vai dar duas viagens para São Paulo eu vou chegar lá em cima vou descarregar vou dormir um pouquinho tomar um banho alguma coisa depois eu volto aqui talvez algum amigo meu aí de São Paulo venha junto na segunda viagem talvez venha sozinho mas vocês vão acompanhar também vamos lá vamos botar o pé na estrada é turma todo pedágio dá alguma coisa errada né aqui ó já tô com os cones sinalizados aqui a menina aqui do posto já tá me ajudando ela tem vergonha da câmera parece que super aqueceu a bobina vamos ver se eu consigo esfriar ela para ir até um posto né um posto de gasolina aí e lá eu vou ver se eu compro uma bobina do EMI devia ter feito isso antes não fiz erro meu podem me xingar bom acabei de conferir aqui ó tá tudo aberto ali ó platinar tá ok tá tudo certo tá no ponto platinado não deu não é problema é só isso elas mentiram lá foi foi eu parei aqui ela morreu eu fui pegar de novo aí vim a bobina aqui fervendo mas pensa em fervendo né bom todo pedágio a combi para E aí turma como é que tá ó tá tudo certo ó já fiz a bobina esfriar aqui achei que era a bobina tinha que se inscrever aquecido que é normal essas porra né mas daí eu notei uma coisa que a mangueira de combustível tá vazia e a minha bomba deve ter dado pau né então o que que eu vou fazer como eu comprei uma bomba de reserva eu vou trocar aqui pra ver então vamos lá eu vou trocar aqui a bomba pegar a caixinha de ferramenta ali substituir ela na corrida aqui vamos ver o que vai dar pera aí já volto Bom bomba nova no lugar como vocês podem ver ali ó agora vamos ver se enche a mangueira ali ela pega né eu vou botar o filtro do ar novo no lugar que tá fora em cima e pau no gato vambora Boa noite pessoal nós estamos no meio da Serra do Paraná né meu amor a gente parou aqui no refúgio aqui subindo e saindo do Paraná para dar uma refrescada deixa eu virar a luz aqui pra mim assim aí A gente dá uma paradinha aqui no meio do refúgio na Serra do Paraná para dar uma refrescada no motor da Kombi né porque a gente sabe que motorar se a gente pegar segunda e terceira marcha e sentar o pé cara ele vai explodir Por mais que esteja com um óleo novo esteja com um condicionador de metais tudo eu prefiro ir dar uma parada porque eu vi que estava muito quente a gente vai dar uns 30 minutinhos aqui né né por aí por aí né uns 30 minutinhos né tomar um cafezinho e depois a gente segue viagem até ali São José dos Pinhais a gente dá uma parada num posto novo né vamos abastecer e toca o baile Falta exatamente 600 km pra gente chegar lá já rodamos bastante Pessoal 7 horas da manhã vamos seguir viagem na Kombosa né Olha aí que tá bem carregado ainda Aqui minha esposa caminhando com os cachorros Vambora a gente deu uma paradinha no hotel aqui pra descansar no posto Mali A gente fez o retorno né voltando no sentido Florianópolis A gente vai abastecer o carro aqui e vai seguir de novo Ainda temos um S460 km Uma média de 3 horas, 3 horas e meia a cada 200 km então Tem chão ainda, tem chão pra caramba Tchau 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 Aí eu vou ver se eu consigo mais um pneu de carga, porque o meu step é de carga, e os outros pneus são comuns. É até um erro que eu tô fazendo aqui, botar pneu comum pra carregar tanta carga, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou até uma borracharia, vou ver se eu consigo comprar mais um pneu pra carga. Aí eu boto o outro lado e deixo um pneu no openstep, e o outro ali eu deixo de fora, e deu tudo certo. Vamos lá, falta ainda... A gente entrou na reserva do Rio do Turvo, é isso? É? A gente entrou na reserva do Rio do Turvo, é esse o nome ou não? Não, é esse. Falta ainda 370 quilômetros pra chegar a destino. É. Esse rodoviário federal. Ó, esse peixão rio, tinha um deitadinho, um peixinho de aqui do lado. M no colo do Michael. A gente segue a nossa... É, ponto do Rio do Turvo, é isso aí. Mais um pneu furado, é o segundo da viagem já. Troquei um lá atrás, agora há pouco tempo que eu correria, eu só usava os cachorros incomodando. O pessoal da Artérias me levou até a bocharia, eu troquei a câmera do pneu, agora furou mais um. Então, é, esse aqui é o primeiro que furou, desculpa. Aí eu botei o step pra rodar, aí furou mais um e o pessoal me levou pra bocharia e eu consertei. Agora eu vou consertar aquele que furou, que é o que eu botei o step pra rodar. Pra vocês entenderam, né? Porque o pessoal ali tem uma... Não é muito simpático, né? É meio bruto, assim. Só melhor assim, deixa aí que chega ao conserto. Então tá, dá uma esperada, né? Minha esposa foi ali no banheiro do restaurante. Tomou uma água, alguma coisa. Tá mais fresquinho ali. Vou consertar o pneu aqui e a gente vai. Falta 130 quilômetros. Povo, se arrependimento matasse, negra? Não, tava se tirado, né? Tava morto já. Quando o pessoal pediu um frete pra vocês, paguem. Não façam essa loucura que a gente tá fazendo. Não vale a pena. Olha a sua dor da minha esposa. Meus cachorros sofreram um pouco. E a Kombi tá sofrendo. Mas também, olha o que eu fiz nessa Kombi também. Pode dar meus parabéns, né? Eu sou maluco mesmo. Tô parado aqui, eu não posso. São quilômetros e quilômetros só de subida. Então eu venho segunda e terceira marcha. E agora parece que vai chover. Pelo menos isso vai ser uma boa notícia pra gente, né? Porque daí refresca, refresca e o motor refrigera. O motor tá muito quente. Muito quente mesmo. Não tá refrigerando o suficiente. Porque o ar tá quente, o ar tá pesado. Foi um péssimo dia pra pegar a estrada. E eu espero que... Ah, e tem mais uma ainda. Tem mais uma ainda. Quebrou o festimol dianteiro da Kombi. Chegar lá em cima tem que consertar ainda. Fala, turma. Nesse exato momento, chegamos na casa do meu amigo Morales, que vai passar a noite. E amanhã a gente vai pra casa. Agora vamos ver se ele tá aí, né? Deixa eu ligar pra ele, peraí. E aí, Nando? E aí? Então, galera, já estamos saindo aqui da casa do meu amigo Morales, da garagem M Motors. Se acompanha aí no YouTube. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo, né? E ele nos acolheu nessa noite aí. Uma paradinha breve aqui no centro, na capital de Paulistana. Pra então, seguir rumo a São José dos Campos, né? E a Kombosa tá aí, ó. Bem carregada. Eu vou ter que fazer mais uma viagem da Santa Catarina pra buscar o resto das coisas. Bem provável que eu alugue... Uma água congelada pra ele tomar e uma água pra resfriar a bobina. Mas o único problema que eu não tinha nessa conta foi a bobina. O resto teve todos, né? Fechadinha. Esse motor. Tá tudo legal agora. E pau no gato, né? Vamos seguir. É nóis. Eu quero te agradecer pela hospitalidade por tudo. Valeu, seja bem-vindo. Tenha mais vezes. Se inscreva no canal do Morales, Garagem M Motos no YouTube. Link na descrição desse vídeo aqui. E é nóis que herói, né? Vambora. Eu vou ganhar mais cento e poucos quilômetros até São José dos Campos. Ver o que que estragou na Kombi. Fazer um levantamento de peças. Isso. E depois pau no gato. Mas eu acho que a gente vai pegar a dica do Morales, lugar uma assaveira e buscar o resto das coisas. Essa dica é boa. Porque a Kombi tá foda, cara. Melhor. Então é isso aí, gurizada. Chegamos na casa nova. A nossa mudança já foi feita. A Kombosa chegou muito bem. Apesar de todos os imprevistos que aconteceram aí, né? Tudo deu certo. Eu vou fazer mais uma viagem pra Santa Catarina. Vou buscar o resto das minhas coisas que ainda ficaram lá. Porque não veio tudo de uma vez só. Veio na boa parte. Mas muita coisa ficou lá, tá? Então, meu agradecimento a cada um que assistiu esse vídeo. Cada um que deixou o seu like maroto. A todos que torceram por mim aí. Que se emocionaram junto comigo também. Muito obrigado. Vou me despedindo de vocês nesse vídeo. Se inscrevam no canal. Compartilhem aí nas suas redes sociais. Vamos fazer esse canal chegar mais longe. Eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Então, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Olá, turma. Trânsito congestionado. Esse aqui é um bônus pro finalzinho do vídeo da mudança, né? Porque eu já estou na segunda viagem, né, Rose? É isso aí. E a dona Rose tá me acompanhando. Você pode ver, ó. Tudo trancado, ó. Lá na frente deu um acidente. Tô acompanhando tudo pelo Waze aqui. Já passou carros, ambulâncias e tudo. E é isso aí. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês a carga, como é que tá lá em cima. E é isso aí. E é isso aí.